Uma vacuna dá uma curva com a mão parcialmente um parte do vírus, que está causando uma maldade. É só que preparar um sistema imunológico contra a exposição do vírus e criar imunidade robusta. No caso de Covid-19, a vacuna causa uma reação imune de uma curva, especialmente a produção de anticulpa. Tem várias vacunas contra a Covid no saúde, que está basada na proteína sintética e no código genético. Quão efetivo uma vacuna está a combater o vírus? A vacuna Pfizer-BioNTech e Moderna vai contra-arrestar a Covid ao modo de desenvolver usando mRNA, que, segundo o estúdio, mostra uma eficiência alta, alrededor de 95% de proteção de segurança. Organização Mundial de Saúde e outras organizações de saúde e organizações científicas e instituições da maneira CDC USA, FDA USA, Agencia Europeia de Medicina, EMA, RIVM de Holanda, já aprobou a distribuição e aplicação de vacuna aqui mundialmente. De como é necessário aplicar duas doses de vacuna mRNA, o esquema de vacuna geralmente está consistindo em duas doses, fase 1 e fase 2, para assinar uma segurança de criar anticulpa contra o vírus. Resultado de investigação, assim como Pfizer e Moderna, está mostrando que a primeira dose de vacuna está a proteção parcialmente contra o vírus, mas não completa. Pese a um mês e de duas vacuna que é necessário, vai chegar a uma eficiência de 95% de proteção. Em caso de a vacuna de Pfizer, é de duas doses lugar a aplicar 21 dias depois da primeira dose. com uma vacuna de liberdade por medicina, é de isso,